Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou responsável pelo site radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia da língua portuguesa. Neste vídeo, nós falaremos acerca dos testemunhos em radiestesia e radiônica. Um assunto que muitas pessoas têm nos enviado perguntas através de e-mail, comunidade do Facebook e tudo mais. Então, se você gostar desse vídeo, eu vou pedir um grande favor. Dá um joinha aí embaixo, compartilha esse material com outras pessoas. Aproveite e se inscreva na nossa lista de e-mail, no nosso canal do YouTube, que são meios se manter a par de tudo aquilo que nós fazemos. Na última semana, muitas pessoas mandaram perguntas e uma parte considerável dessas perguntas girou em torno dos testemunhos. Ora, o que são testemunhos? Em radiestesia e radiônica, nós chamamos de testemunhos qualquer qualquer coisa, qualquer objeto que mantenha uma ligação vibracional com a pessoa local, ser que nós estivermos analisando. Ok? Então, por exemplo, fios de cabelo de uma pessoa são um testemunho, porque é uma parte da pessoa que contém informações energéticas da pessoa. Uma foto é um testemunho, raspas de unha, ok? Um cartão de visitas, tudo isso pode ser utilizado em radiestesia e radiônica como amostras para análises. E hoje nós falaremos destes testemunhos. Responderemos algumas perguntas dos internautas e também daremos algumas dicas de uso e manutenção dos testemunhos, ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui a primeira pergunta acerca dos testemunhos. Eu separei aquelas que são mais comuns, ok? Então, a primeira pergunta que um internauta faz é o seguinte. Entre os diversos testemunhos existentes, qual o melhor? Já que eu falei no caso com fio de cabelo, raspas de unha, um cartão de visita, foto, tudo isso é testemunho? Então, um internauta nos pergunta, qual deles que é melhor? Bom, como diz um autor de radiestesia, se não me engano o Antônio Rodrigues, o melhor e o Nelci também, se não me engano o Antônio Rodrigues e o Nelci, eles falam o seguinte, que o melhor testemunho é aquele que melhor representa o objeto da pesquisa, ok? Simples assim. Nesse caso, não tenha dúvidas, entre uma foto, fios de cabelo ou um cartão de visitas, o melhor testemunho de uma pessoa é o biológico, ou seja, aquele como fio de cabelo, por exemplo, raspas de unha, saliva, sangue, esses são os testemunhos biológicos, esses são os melhores para utilizarmos em relação a pessoas e outros seres vivos, ok? Nesse vidro aqui, por exemplo, eu tenho um testemunho biológico de uma pessoa, ok? No caso, cabelo. Esses são os melhores, por quê? Porque os testemunhos biológicos, eles não representam a pessoa, uma foto, por exemplo, ela representa a pessoa ou um cartão de visitas, um testemunho biológico não, ele não representa a pessoa, ele é a pessoa, ok? Nós temos o conjunto, no caso, o DNA da pessoa e todas as informações vibratórias, elas estão presentes de uma forma muito mais intensa em um testemunho biológico, então, definitivamente é o melhor testemunho. Vamos ver outra pergunta. Outra pessoa nos pergunta, qual a diferença entre usar testemunhos ou não usar? E que se eu for fazer uma pesquisa, para mim, é necessário utilizar testemunhos também ou só quando eu avalio outras pessoas? Então, na verdade, são duas perguntas em uma, né? A pessoa aproveitou bem aqui a possibilidade. Então, vamos lá. A diferença é muito simples. Quando nós utilizamos o testemunho, nós temos um ponto focal onde as informações vibracionais se concentram. E a partir deste ponto focal, eu posso fazer toda a análise. Sem um testemunho, o trabalho do radiestesista vai perder muito em qualidade. Pode ter certeza disso. Então, nós não aconselhamos a ninguém trabalhar simplesmente mentalizando uma pessoa, imaginando. Não. Procure sempre ter testemunhos. Então, respondendo de uma maneira bem simples. Qual a diferença entre usar e não testemunhos? É a diferença entre o sucesso e o improvável fracasso na avaliação. A segunda parte da questão, ela é muito interessante. Porque, realmente, isso é válido quando eu lido com outras pessoas. Mas e quando eu faço uma avaliação para mim? É necessário utilizar os testemunhos? É muito bom utilizar os testemunhos, mesmo quando a avaliação for pessoal. Por quê? Nós utilizamos os testemunhos, normalmente, em gráficos ou em réguas de análise e tudo mais. Então, é muito interessante, mesmo quando a avaliação é para mim, ter o testemunho no local em que eu vou analisar. Então, por exemplo, no biômetro, eu vou utilizar o testemunho e colocar... Ok? Óbvio, é possível, claro, que o próprio radiestesista coloque, por exemplo, o brilho, o biômetro ou algo mais. Mas, para uma avaliação longa, realmente, o melhor é sempre ter um testemunho, ainda que próprio. Como conservar os testemunhos? É uma pergunta bem interessante que uma internauta nos passou. Realmente, o que ela quer saber, ela colocou até de uma maneira mais completa no e-mail, ela queria saber conservar, no caso, sim, como guardar os testemunhos. Ok? O modo melhor para mantermos os testemunhos, no caso dos biológicos, fios de cabelo, raspas de unha, eu costumo utilizar vidros. Pequenos vidros, onde eu posso utilizar uma etiqueta com o nome, no caso da pessoa, certo? E tampado. Algum vidro com uma tampa, como, por exemplo, esse daqui, por exemplo, uma rolha. Ok? Então, eu simplesmente insiro o testemunho aqui dentro e guardo. É um modo bastante fácil. Testemunhos, por exemplo, como fotos ou cartões de visita, nós podemos manter em envelope. Ok? Fechado. Onde nós também podemos colocar o nome da pessoa. É sempre bom manter os testemunhos de forma individual e organizados. Muitos radiestesistas, inclusive, eles apregou que não se deve nem colocar a mão, por exemplo, como eu acabei de fazer aqui, no testemunho. Ok? Que se deve utilizar pinças para pegarmos. Pinças isoladas, no caso, como esta, onde nós temos um isolamento, ou pinças de plástico. E que essas pinças aqui devem ser utilizadas para pegarmos um testemunho sem o contato manual. Bom, a ideia, realmente, é bem interessante. É a ideia de não ter qualquer forma de contaminação vibratória que altere as informações de um testemunho. Tem muitos radiestesistas que utilizam essa mecânica. Eu, particularmente, vou ser muito sincero, eu não vejo diferença. Eu nunca vi isso realmente afetar uma pesquisa. Nunca vi isso atrapalhar uma pesquisa. Até porque tudo aquilo que eu estudei ou pratiquei até hoje, indica que realmente é necessário, inclusive, para a contaminação, um certo tempo de exposição. Porque muitas vezes, simplesmente, você pegar um testemunho e colocar num envelope, não gera essa contaminação. Ok? Mas quem quiser, os mais puristas e quem quiser realmente seguir por linhas mais ortodoxas, pode utilizar isso, no caso. Então, utilizar uma pinça para manipular os testemunhos. No caso da pinça, ela tem que ser isolada, de alguma forma. Ok? E aqui vai uma dica que eu dou para vocês acerca do uso de testemunhos. É muito normal, qualquer curso ensina. Quando formos fazer uma avaliação, pegarmos uma amostra da pessoa, um testemunho. Agora, eu aconselho sinceramente a não ter uma, mas duas amostras. Ok? É sempre bom ter mais de uma amostra em mãos da mesma pessoa. Por quê? Basicamente, pelo seguinte. Se nós temos um trabalho, por exemplo, em um gráfico, ok? E nós queremos saber do desenvolvimento desse gráfico, se eu só tenho uma amostra, o caminho mais correto, normalmente, seria desmontar o gráfico para fazer a análise. Uma segunda amostra me permite avaliar a situação em qualquer momento, sem ter que alterar nada no gráfico, ok? Então, por isso que eu sempre aconselho, no caso, não ter um testemunho, mas sim dois. Facilita muito o trabalho, ok? Então, essas são as questões mais importantes aqui sobre os testemunhos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver perguntas, nos envie também. As perguntas mais pertinentes, nós faremos outros vídeos respondendo, ok? Nós sempre pedimos que nos envie perguntas de caráter mais técnico. Perguntas como que gráfico que eu posso utilizar em uma situação determinada, elas não podem ser respondidas com o vídeo, porque dependeria de fazer uma avaliação inicial. Mas dúvidas sobre o uso de instrumentos, dúvidas acerca de questões técnicas, podem ser respondidas e eu faço o possível para responder a todos. Então, mais uma vez, gostou do vídeo? Dá um joinha, compartilha. Procura divulgar para os seus amigos. A sua dúvida, muitas vezes, é a dúvida do seu grupo de estudo, é a dúvida dos seus colegas, ok? Então, até mais, até o próximo vídeo, pessoal.